E aí galera, agora eu tô chegando nesse vídeo que eu tô trazendo esse game aqui pra vocês, segurizada! Bruno Vídeo 4, mano, dessa vez vamos que vamos em mais um videozinho aqui de VF4, segurizada, frenético demais, o canal vai bombar de vídeos essa semana, o bagulho é louco! E mano, vamos que vamos, uma notícia muito bacana aqui que eu li, e algumas delas eu já sabia, outras não, mas enfim, tô lendo no Battlefield Brasil, o link vai estar aqui embaixo na descrição, 6 curiosidades sobre o DLC, Battlefield 4, Community Operations, que pra quem não tá ligado é a DLC que vai ser lançada aí o mapa da comunidade, juntamente com essa DLC, o mapa da comunidade, né, vai vir juntamente com ela, né cara? Então vamos que vamos, como a maioria deve saber, ah, antes disso, eu quero avisar pra vocês que vocês vão tá conferindo uma gameplay insana, jogando aí de Augia 3, se eu não me engano, acho que foi de Augia ou foi de Sara, não me lembro, mas é uma gameplay muito top, confiram de fundo aí, vamos que vamos, cara! Como a maioria deve saber, a DICE anunciou recentemente, né, de forma oficial, o próximo DLC para o Battlefield 4, hoje, em uma publicação no Bereolog do BF4, a DICE falou sobre algumas curiosidades que envolvem o DLC Community Operations, confira logo abaixo! Número 1, ele foi desenvolvido com a comunidade, pô, não é novidade pra ninguém, caramba, todo mundo já sabe, pô, tá escrito a mapa da comunidade, mas tá valendo! O mapa Operation on the Break foi desenvolvido lado a lado com a comunidade, e algumas orientações básicas para o desenvolvimento foram definidas pela equipe, e então iniciou-se várias enquetes ao longo do desenvolvimento. Essas pesquisas dirigidas a cara definindo o que o mapa se tornou. No final, suas escolhas criaram um mapa de selva, altamente destrutível, focado em infantaria e de tamanho médio, tá? Segundo, sua história de fundo envolve macacos, eu acho que essa algumas pessoas realmente não sabiam, tá? Mas enfim, como a maioria dos mapas de BF4, o Operation on the Break possui uma história de fundo. Um secreto centro de pesquisa média em Indonésia estava desenvolvendo um vírus, e testando esse vírus em macacos. Um incidente onde os macacos escaparam causou estragos no vale da região, e essa informação chegou aos ouvidos da inteligência militar, que consequentemente levou a mobilização das forças dos Estados Unidos e da China para a área, na tentativa de aproveitar a pesquisa. O meu face deu um bipzinho ali, mas não vamos atrapalhar, não vamos perder o foco do vídeo, me desculpem. Mas enfim, cara, estamos aí, envolve macacos sim, o mapa Operation on the Break, tá? O mapa da comunidade. O terceiro, terceira curiosidade aí, é que ele poderia ter sido se passado no deserto, ou até mesmo nas montanhas, ele tem a temática de selva, né? Como você pode ver nas imagens, o mapa se passa em uma região de selva densa, cheio de lugares para se esconder e emboscar os seus adversários, mas poderia não ser assim. Outras opções de localidade entraram em votação pela comunidade, sendo uma das opções um ambiente de deserto e a outra um ambiente montanhoso. Cara, as duas opções seriam bacanas, né? Porra, imagina um mapa no desertão, ia ser a fuder pra caramba, né? Enfim. Número 4. Existem 5 locais-chave. Eu não sabia disso, moleque. A comunidade também ajudou a escolher os pontos de interesse do mapa, o que resultou nos 5 principais que temos hoje. Aí aparece ali o Medical Facility, o Temple Ghost Toe, Fashion Village e o Pau não sei do que, Plantation, tá? Então são 5 locais-chave que vai ter no mapa da comunidade, no Operation Oath Break. Número 5. Há um templo com uma cachoeira enorme no meio. Inicialmente não havia sido previsto um templo para o mapa, mas a comunidade mostrou que era algo que as pessoas realmente queriam. O seu feedback foi usado e culminou com o desenvolvimento de uma cachoeira e um templo em ruínas com uma jogabilidade realmente interessante. E sexta e última curiosidade, você escolheu o nome. Sim, gurizada, pra quem não tá ligado aí, eu cheguei a comentar aqui no canal, né? A gente que escolheu o nome pra comunidade, a DICE, ela fez uma publicação, fez uma enquete, tá? De bilhões de nomes lá, a gente mandou vários nomes. Elas escolheram os 3 melhores e desses 3 melhores a comunidade votou novamente, tá? E acabou saindo aí o Operation Oath Break, né? Escolha final aí, tá? O nome final para o mapa. Operation Oath Break, muito bacana o nome. E era mais ou menos isso, né, cara? Tá aí, né? As 5, as 6 curiosidades aí sobre o DLC. O Battlefield 4, o Community Operations, eu acho que algumas delas você já sabia, outras não, tá? Eu sabia de algumas, a maioria. Eu não sabia ali do deserto, não me lembrava disso, tá? O negócio de ele ter se passado em montanhas até. Não sabia, os locais-chave ali eu também não sabia. O templo eu já sabia, era só esses dois, mas... Mas de resto, eu acho que muitos de vocês não sabiam um ou outro, né, cara? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, o favorito e o comentário pra já divulgação no canal. Se inscrevam no canal, não me lembra do apoio do programa. Já compartilhem esse vídeo, mandem o like, o favorito e o comentário lá no Facebook. Mano, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Eu acho que era isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí as seis curiosidades sobre o Operation Inti-Break, né? A DNC Community Operations. E eu acho que era isso. Muito obrigado por tudo a todos. Valeu, gurizada. Falou.